Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Hauer com mais um vídeo de Airsoft e a gente vai entrar agora na parte do Utilete Hauer, porque já chegaram algumas eggs aqui pra venda, beleza? Essa rapaziada, eu não tinha, cara, eu não tenho nem o que falar, adivinha o que chegou pra mim? Chegou aquela egg premium, quem é antigo no meu canal já viu eu vendendo uma PTW MK4 da AEK, é uma M4 linha premium, premium, superior, cara, muitas eggs aí, KWA, etc. Cara, chegou pra mim, o cara lá de Rio de Janeiro, um conhecido meu, ele falou, puta, eu quero vender minha egg que tá parada, não tô usando muito ela e eu quero vender, cara. E eu falei, puta, não, dá aqui que isso daqui vai ter alguém que vai comprar, eu tenho certeza, porque quem tava esperando, e é muito difícil achar no mercado, rapaziada, chegou aqui pra mim, semi nova, em perfeitas condições. Como que vai funcionar esse vídeo? Como eu não estou com ela em mãos, porque o custo é alto de trazer pra cá e etc, porque é do Rio e eu sou de São Paulo, ele gravou um vídeo em partes dela em pleno funcionamento, tá? O que que eu fiz também? Como eu não tô com ela em mãos e eu já tinha feito um review dela completasso, eu tirei da parte do meu canal aí, tá? Vou reeditar e vou colocar aqui pra vocês verem agora, em seguida aí, o review completo dela, olha o tanto de coisa que ela, meu, é uma muito foda, é a Ferrari das Ferraris, velho. Tá certo? E no final do vídeo, rapaziada, eu vou colocar os takes que ele gravou pra mim da egg dele original mesmo, tá zero bala, cara, tá zero bala, tá fodástica, velho. Então eu espero que vocês gostem aí, ela é um modelo AEK, tá? AEK marca M4, MK4, PTW, tá? Então é uma egg premiazaça, meu, tenho certeza que alguém vai gostar dessa parada aí, velho. Eu, se eu tivesse dinheiro, ficaria pra mim, rapaziada, aqui no momento o meu capital tá curto, eu não vou conseguir ficar com uma egg dessa, mas é a egg de sonho de qualquer pessoa. A gente começa a dar mais fulezinha e vai subindo, tem que chegar no nível dessa daí, beleza? É um clone da sistema essa marca aí, meu, perfeita, FPS, distância, material, vocês vão ver no review que eu fiz, tá? Então não esquece de vir até o final. Preços, rapaziada, eu vou dar o preço agora, pra não ficar perdido no meio do vídeo e vocês se confundirem, tá? Ele vai vender, ele tem 5 magazines extras, tá? 5 magazines extras e o original dela. Todos os magazines são originais dessa egg, não cabe outro tipo de magazine, tem que ser original dela, só pra você ter uma ideia frescura que ela é. Cada magazine tem uma média aí de 250 reais em loja, mas hoje em dia você não acha mais pra vender, tá? É muito raro, não vai achar realmente, tá? Cada magazine 250 reais, então tem uma média aí de 1.250 reais só de magazine, tá? Tá? Fora o sexto que é o original dela. 4.500 reais ela completa, com nota fiscal, caixa. A caixa deve ser uma case, imagino eu, não sei se é uma caixa original dela, mas deve ser uma case, etc, porque a gente sabe que se desfaz, né? O papelão. Ou então 3.700 reais ela sozinha, ela sozinha com o magazine dela. Então mesmo que você compre ela com o magazine, você vai pagar muito preço de loja, porque ela com o magazine na loja, só com o magazine, é na média de 4.500. Então você vai levar ela com 4.500, com nota fiscal, dá comando custos ainda, tem procedência total, tá? Pelo mesmo preço de uma loja, que vendirei com 1 magazine pra você e você vai precisar de mais mags. Ou 3.700, ela sozinha, com 1 magazine só. Então rapaziada, não perde tempo, louco, não perde tempo. Vem falar comigo por e-mail, vem falar comigo aqui no meu canal. Meu, corre atrás, que isso vai vender muito rápido, beleza? Então segue o vídeo aí. Antes eu quero agradecer aí a nova parceria, como eu digo vocês aí, a Honor Code. Se você tá precisando também de bebês boas, de precisão, que não vai te deixar na mão, Honor Code, beleza? Pode comprar comigo também por e-mail ou pelo vídeo, Facebook, etc. E temos a Comando Customs também, que é uma loja física aqui em São Paulo, na Rua Centro-Africana, 240 Santa Mara SP. Equipamentos Elite também, pode conferir com eles, beleza? Então não esquece de seguir o vídeo aí, vai ficar um pouco longo, mas eu fiz um review na época, eu fiz um review muito detalhado dela. E eu quero que vocês entendam o que realmente é a melhor AEG, louco. Mano, eu tô muito contente que vim subir pro meu canal de novo, velho. Então aproveita, rapaziada, qualquer coisa, só entrar em contato. Fui, louco. Essa daqui, a gente pode dizer, galera, vocês estavam falando aí que... Ah, Felipe, muitos inscritos meus fazem o seguinte, pessoal. Ficam me perguntando, Felipe, o que eu compro de bom? Qual que é a melhor AEG pra comprar? Ah, tem uns que falam do começo, tem uns que já quer começar estourando a boca do balão, rapaziada. Essa daqui é uma AEG Elite, tá? Da linha já Elite da AEK, beleza? Então qual é o modelo dela, Felipão? Esse daqui é uma AEK PTW MK4, beleza? Esse daqui na gringa, pessoal, ela é muito utilizada pela qualidade de AEG, tá? Então vou passar pra vocês aqui, olha. Ela é... Eu vou contar pra vocês o que ela tem de mais das demais, beleza? Ó. Repara bem. Beleza? Ela vem exatamente dessa forma, olha. Fininha, rapaz. Por quê? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelos itens dela, beleza? O que que é metal e o que que não é metal, Felipão? Seguinte, pessoal. Metal. Flash Rider, tá? Pontinha laranja. O cano dela. Alce Massa de Mira é em metal, tá? O anel aqui, esse orem pra soltar o handguard dela é em metal, beleza? A Carrie Randall. Change Randall também é dela em metal, beleza? Janela de injeção em metal, obviamente. O tubo estoque dela, beleza? O corpo. O corpo é metal. Show de bola? E o magazine, tá, pessoal? O que mais que ela é em metal? Parte interna que eu já vou mostrar pra vocês. Filé demais, moleque. Parte interna, cano interno de, de, meio que de precisão. Por quê? O cano dela, rapaziada, só pra vocês terem uma ideia. O cano dela é de 6,04 milímetros. Original de fábrica, malandro. Então o negócio já vai longe de fábrica, beleza? Coronha. Coronha em polímero. Mas ele tem um tipo de uma borracha aqui, olha. Pra você apoiar melhor o rosto, não ficar desconfortável. Atrás também tem essa parte de borracha pra não ficar deslizando no braço. Não dar aquela canseira, tá? O handguard dela é em polímero também, beleza? E é elite, tá? Isso aqui é fake, beleza, pessoal? Antes que me perguntem, essa parte aqui é fake. Mas o restante, todo regulável, tá? Alce massa de mira, toda regulável. Ela tem até umas marcações aqui, ó. Repara. Tá vendo? Pra você regular aqui do jeito que você achar melhor. Ou aqui. Beleza, safada? Bom, vamos falar um pouco dessa AEG. Esse daqui é um clássico fuzil de assalto, tá, pessoal? Clássico fuzil de assalto. Se dá bem em CQB, sim. Não é um lugar muito fechado. E também na área aberta, beleza? Bom, falei... Ah, não falei também aqui do handgrip dela. Handgrip também é em polímero, beleza? Gatilho em metal, o restante é tudo em metal. Podemos começar aqui. A posição do estoque, beleza? O estoque é totalmente regulável em três posições pra ficar mais confortável pro cidadão usar. Beleza? Ela é escala 1 por 1. Ela pesa em torno de 3,5 kg. E ela é escala 1 por 1. Escala 1 por 1 em que sentido? O tamanho, tá? O peso que é bem aproximado realmente da real. Desmuniciado, logicamente, tá? A real. E também aqui a largura da AEG, pessoal. Olha como ela é fininha, cara. Ela é fininha, ela é estreita. Então isso é igual a real, cara. Se você pegar a real e pegar ela, é a mesma parada, beleza? Ela tem o trilho superior de 20 milímetros aqui. Não vem trilho aqui na frente, tá? É só superior aqui pra tirar isso aqui e colocar um red dot. Que é facinho de tirar o carrinho rindo dela, tá? Só de se você quer ir puxar. Show de bola? O magazine, pessoal. Capacidade de 120 BBs, tá? 120 BBs aí pra... É meio que um mid cap. É o mid cap dela, beleza? O cano é de 36 centímetros, desculpa. 360 milímetros, tá? E o diâmetro, como eu falei, de 6,04. Então, cara, não precisa mexer nessa parte interna dela. Show! Porque ela já vai bem longe. Cor preta, obviamente, toda preta. Rope ajustável. Rope ajustável. Totalmente ajustável, beleza? Qual que é o segredo dela, então, Felipão? Porque ela é uma das melhores armas que tem. Porque ela é totalmente versátil. Além de não dar jogo nada... Olha o magazine. O magazine não dá jogo, beleza? Mas se aferta, ele escorrega, percebeu? Ó. Sem jogo. Apertou. Caiu uma bebida porque eu tava dando uns tec com ela, tá? Então, pra você perceber que como ela é toda alinhadinha. Ela não dá jogo nenhum, pessoal. Ela é aquela egg que você compra e não se arrepende, tá? Quais são os tipos de disparo dela, Felipão? Aí vem a partir da hora, pessoal. Se liga. Ela tem o safe, tá? Travado. Modo safe travado. Ela tem o single shots, beleza? E o burst fire. Caramba! É full burst, Felipão? Esse daqui é um burst fire, pessoal. Igual o modelo M4 real. R15 real. Tem um R15 que quando você dá disparo, ele sai três disparos e encerra e mais três disparos. Isso é um burst fire. Ela é igualzinha, cara. Sai três bebis, espada, você dá outro tec, sai mais três bebis. Beleza? Então ela é bem equivalente a real mesmo. Isso daqui, pessoal, como que eu posso falar? Ela é boa por quê nesse sentido? Além de ela poder utilizar, além de ela já vir de fábrica, o motor high torque. Esse aqui é um motor high torque muito potente. Depois eu vou explicar o porquê. Ela já pode meter a 11.1 nela. Então o Hoff fica muito rápido, né, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui aqui. O Hoff dela é absurdo. É rápido. Ela é totalmente versátil na durabilidade. Você pode cair, você pode às vezes esbarrar, pode derrubar, que ela não vai quebrar. Só se você espancar realmente ela no chão. Ela tem uma força, entre aspas, tá? Essa daqui é uma viva original com uma mola 130, tá? Então ela tá na casa aí com a BB 0.20 gramas, 0.20 gramas, em torno de uns 400, 415 fps de fábrica, tá? Pessoal, agora eu vou começar a falar qual a diferença dela para as demais, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como faz a troca de um pistão para o outro, tá? Que pistão, Felipe? Ela, esse modelo, pessoal, ele pode ser comprada à parte, pistões de fps diferenciados, tá? Eu fiz aqui, eu peguei aqui no bloco de notas para marcar, porque esse daqui é meio difícil de gravar. Ele tem um tipo de, por exemplo, uns cilindros que vem aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, como que você faz para sacar esse cilindro? Tá vendo essa parte aqui, pessoal? Aqui tem um parafuso aqui, ó, um pino, que é de lei. Toda a EG tem, beleza? Então você vai pegar uma caneta, isso enjoga até mesmo, tá? E vai empurrar, só isso. Pronto. É, é uma caneta. Não estraga, não faz nada. Saca o pino, tá? De ele ficar preso. Agora o que você faz? Você ligou? Olha só, pessoal. Essa daqui é a parte interna dela. Ela não desmonta que nem as demais, para trocar mola, essas coisas. Olha o que ela faz. Isso daqui é um pistão ou um cilindro dela, tá? Então você pode comprar a parte disso daqui. Mas o que isso daqui adianta? O dourado, pessoal. Esse daqui que vem nela, original, é 130. Por isso que ela bate esse FPS. Temos também o vermelho. O vermelho é 150 FPS, tá? Então você simplesmente vai lá no colete, saca e... Sacou? 150 FPS. E temos o azul, que é CQB. O azul, que é 120... Desculpa, é 150... Mola 150, então ele vai passar para a BB-020, por exemplo. Ela vai pular lá para a casa dos 470 FPS, mais ou menos. E temos o pistão azul disso daqui, beleza? O pistão azul é uma M120. Então ela vai baixar o FPS. Então esse daqui é um intermediário. Olha que bacana. Já vem tudo montadinho, tá vendo, pessoal? Air nose, vem tudo. Tá? Bacana, né? Então você em jogo, você quer trocar. Por que o pessoal da gringa usa muito essa marca? Porque eles em jogo, eles levam tudo num colete. Então se ele tá numa mata, ele vai pegar o pistão vermelho, que é 150. Então ele vai pegar em longa distância. Bota uma BB mais pesada, vai a longa distância. Quando ele começa a se aproximar, ele vai trocando. Ele vai lá e troca. Quando ele vai entrar em CQB, ele já entra com azul. Porque ele já entra, já disparando em todo mundo. Você entendeu? Então isso daqui é um tipo de AEG, pessoal. Que você não encontra no mercado brasileiro assim com facilidade. Mas, olha, vou ser sincero. Só comando custos que eu vi com isso daqui. E não é fazendo merchanzinho não, viu? Só comando custos que eu vi com essa daqui, tá? O que mais que ela facilita, pessoal? Ó, o roupa dela tá aqui, ó. Mas é aquele jeito lá de sempre que vocês sabem, né? Abrindo a janelinha aqui e regulando. O roupa dela tá aqui. Tá vendo? Ela é toda firminha. Olha como é por dentro. Sacou? Como ela é por dentro. O que que é isso? Pessoal, isso aqui é o seguinte. A engrenagem dela, toda a parte interna é de metal. Beleza? Então não quebra. Ela é gatilho eletrônico. Então ela é sensível. Deu dispara, ela tira. Deu dispara, ela tira. E o bacana dessas engrenagens, pessoal. Que, por exemplo, no SEMI, que ele encaixa certinho também, não dá jogo nenhum. No SEMI, a engrenagem ela faz uma volta completa. Igual a PTS. Que eu mostrei pra vocês, que eu conversei. Ela faz uma volta completa. Ela não fica com mola recuada. Então ela, essa mola, pra estragar, demora muito, pessoal. É muito, é muito uso. Porque tudo tem uma vida útil, certo? Demora muito, porque não fica recuada em jogo, tá? Então ele é dar uma volta e para. Dar uma volta e para, tá? Outra coisa que é bacana dela. É... O Burst. O Burst, você vai ver essa engrenagem, ela rodar três vezes pras bolinhas saírem e para. Três vezes e para. Você deu uma dedada, uma apertada de gatilho, ele vai, 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 para, para. Então você nunca vai ficar com a mola recuada, tá? E nunca vai ter perda de pressão. O que é perda de pressão? Às vezes você não tira a mola recuada, você dá outra e a bolinha vem mais perto. Não. Sempre vai dar uma volta completa ou as três voltas completas pra você pegar a mesma pressão, o mesmo efetivo, tá? Original com essa 130, ela tá pegando em torno de uns 40, 50 metros, mais ou menos, tá? Com BB, logicamente, utilizada em certas ocasiões. 0,20, 0,25, aquilo que eu expliquei pra vocês. Não vai jogar com 0,20 e 90, né, porra? Senão você vai voando a BB, beleza? Vai pegar aí e vai virar um satélite. Qual o outro modelo legal aqui que ela oferece? O magazine, quando você tá disparando e acaba, sobe uma paradinha aqui, um plástico. Só uma bolinha de plástico, assim, que já é fixo no magazine. E ele trava. Tá? E ele trava. Ele tem um sensor aqui, esse sensor na hora que trava, ele acende uma luzinha azul até. Então ele trava e não deixa fazer o disparo e não deixa ficar tendo gasto aqui na parte do gatilho elétrico, tá? Isso vale também para o fumo. Então, rapaziada, a qualidade dessa EG... Ah, mas como que faz pra montar agora, Felipe? Fudeu. Fudeu, não, rapaziada. Simplesmente, ó. Tá? Arroma o peso. Ó. Já era. Zero bala. E a pegada dela, pessoal. A pegada dela é muito confortável, velho. Tá vendo? Isso daqui é qualidade, pessoal. Vocês que gostam, assim... Vocês que, logicamente, tem uma graninha mais, né? Então, rapaziada, deu uma cortada ali que acabou a memória da câmera, tinha que apagar umas fotos ali. Então, rapaziada, vocês que querem investir em qualidade de jogo e uma EG pro resto da vida, vamos colocar uma Toyota da vida aí na nossa vida de carro. Essa daqui, pessoal. Isso eu garanto. A PTS é boa, mas isso daqui tá um nível superior à minha PTS, tá, pessoal? Por isso que eu falei, a gente vai sempre reciclando os melhores itens, tá? Isso daqui é um clone real de uma sistema. É um sistema lá na gringa, cara. É a segunda maior marca que existe, tirando a Celsius, tá? É a EK. Tudo da EK, cara, são materiais excelentes. E esse daqui, pessoal, eu não vou dar disparos porque ela é uma arma para... Venda, caralho! Uhul! Vendas, aqui a gente tá vendendo. Valeu, rapaziada. Tô fazendo esse review porque eu vou abrir uma parte do canal agora. Review barra venda, beleza? Sempre que vocês virem aí, eu vou bolar o nome certinho aí. Outlet Hour, beleza? Tudo que eu colocar no Outlet Hour é porque é venda, beleza, pessoal? Hoje é dia 14 de 8 de 2015, 1h33 da manhã, tá? Então, não sei até quando vai durar essa belezinha na loja. Então, rapaziada, tem condições de comprar, tem condições, não vai se apertar? Compra e me fala, Felipão, eu comprei e você tem razão, malandro. O negócio é foda. Rapaziada, ela não vai te dar dor de cabeça, contato de gatilho. A bateria a gente coloca aqui, pessoal, olha. Ela tem umas garrinhas aqui na parte de dentro. Tá vendo onde tá meu dedo aqui, ó? Se empurrar as garrinhas, ele abre aqui, ó. Tá? E entra a triple stick aqui, por exemplo, tá? Bem simplesinha e muito bem feito, rapaziada. Muito bem feito. Então, você que me perguntou o que eu compro de bom, o que eu faço de bom, cara, compra essa, não vai se arrepender. Então, eu vou pegar aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Toc, 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 toc. Toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.